Fala meu consagrado, beleza? Então cara, seja pessimamente mal vindo este vídeo abandonado né, a não ser é claro que você esteja órfão dos jogos obscuros, antigo quadro aqui do canal, daí você vai se sentir em casa né, já que a maioria dos jogos abordados possivelmente será composta de jogos obscuros né, mas bem, essa é a magia do Abandonware né, a zona cinza dos direitos autorais, com aquela grande sensação de caça ao tesouro onde cada jogatina é uma nova descoberta, apesar disso vamos falar sobre Lorna, que eu não consigo ver realmente como algo obscuro, apesar de haver tão pouco material sobre este jogo da Lorna pela internet, em proporcionalidade a popularidade da personagem, então antes de te falar do jogo eu vou te explicar do que se trata a coisa toda, Lorna ganha vida através do traço de Alfonso Aspi, um lendário quadrinista espanhol muito conhecido por utilizar sua criatividade para mesclar elementos da cultura pop contemporânea, é uma visão de futuro pessimista né, muitas vezes distópica, mas quase sempre hipersexualizada, sim, sua personagem mais marcante, a Lorna, que foi criada no final dos anos 70 sendo o ícone erótico dos quadrinhos, com seus longos cabelos loiros e curvas exuberantes, originalmente surgida na Itália, já que o mercado de quadrinhos espanhol não daria a aspirar a condição de sobreviver com sua arte, mas tão logo a coisa começou a crescer, as mentes por trás de Lorna não tiveram escolha, a não ser adequar a mais sincera lascivia a enredos com aventuras espaciais, onde logo podemos perceber forte influência de uma obra dos anos 60, claro, me refiro ao erotismo cômico espacial da Barbarella, a obra franco-italiana que ganhou o mundo sob o rosto de uma ainda jovem Jane Fonda, além de várias referências e paródias ao cinema fantástico e de ficção científica, é exemplo óbvio de Star Wars. E temos aqui uma clara paródia ao C-3PO, que dá nome aos quadrinhos originais que se chamam Lorna e seu robô, e aqui o Matias, ou Arnold, a depender do país em que você leu, é uma inversão extrema do C-3PO, que é uma máquina intérprete e de relações sociais, já que, bem, como dizer isso, o C-3PO da mente de Aspiri tem a função de satisfazer sexualmente a protagonista. Algo totalmente inesperado numa dinâmica de roteiro da época, e ainda seria inesperado por muito tempo, cara. Claro, eu não tô aqui pra falar dos quadrinhos e sim do jogo, mas foi importante explicar a importância do robô pra satisfação da própria Lorna, né? Já que o enredo do jogo é o seguinte, o robô de libidinosidades da Lorna aí foi criado simplesmente com o gerador nuclear como fonte de energia, e essa célula de energia, rara naquele lado do universo, é o que um vilão maligno está precisando naquele momento pra obter a energia necessária pra recarregar suas armas e avançar suas tropas para o domínio do universo. Então, o sequestro do robô foi inevitável. Eis que Lorna se encontra em um gueto intergaláctico imundo, onde um dos sequestradores, antes de morrer, revelou a Lorna o destino sinistro de seu robô senciente, ser desmembrado e ter seu coração energético arrancado. Eis que a jogatina começa, com a musa em busca de partes de seu robô, claro, tudo explicado num tipo de manual do jogo bem diferente, contando tudo em quadrinhos. E assim, a Topsoft entregava Lorna para o mundo dos videogames, em versões 8-bit e 16-bit. Me utilizando aqui do termo bit só pra você se situar, já que isso não tem o mesmo significado em retrocomputação. E o jogo foi lançado pra Spectrum, Amstrad, MSX, Atari ST, Amiga e MS2, que foi onde tive contato com o jogo, na casa do meu amigo de infância, o Guilherme Orelha, que não tinha esse apelido por causa de seus olhos grandes. Acredito que foi o contato da maioria da população do Brasil, que não era filho de agiota, já que não se via um Atari ST ou Commodore Amiga em qualquer residência tupiniquim não. Felizmente meu contato foi em um PC que não era dos anos 80, então foi com a versão mais colorida, que apesar de não ser sombra das melhores versões, oferecia uma experiência muito boa. Com uma jogabilidade menos travada que a média de jogos de PC da época. Então a coisa funcionava bem, nas curvas coloridas da Lorna e razoavelmente bem representadas no bom e velho MS2. E agora que te mostrei como eu conheci o jogo, vou te levar para a melhor versão, que é a do Amiga, enquanto falo mais sobre o jogo. E digo que a versão do Amiga é melhor, por ser levemente superior em cores a do Atari ST, mas a versão do Atari ST entrega quase a mesma experiência, tá? Mas sente só um pouco do som presente em Lorna. Bom, a primeira fase é a que muitos se lembram com alguma frustração, já que o jogo é difícil, e estamos neste pântano imundo habitado por bestas mutantes, e o que temos que fazer aqui é sobreviver aos ataques e depois roubar uma motocicleta galáctica. O que de cara pode não ser uma tarefa fácil, já que além de descer a pancada nos vilões com um alcance curto e um tempo de reação pouco atrasado, típico de jogos desse estilo, onde além de descer a porrada via coronhada, dá pra se apoiar na arma pra chutar enquanto mostra o traseiro pixelado da Lorna. Aí você pode também disparar com o ripro espacial, mas a real é que eu recomendo que você guarde bastante para momentos difíceis, já que a munição no jogo é extremamente limitada. E como você vai saber quais são os momentos difíceis para preservar a munição? Jogando amigo, jogando até saber onde você vai mais tomar no caneco aqui. Aí então você vai desenvolvendo sua própria gestão de munição, uma característica importante da experiência entregue por este título. O legal é que é um jogo para se ficar alerta nos sons, já que há rugírios e ruídos que são prenúncio da aproximação de inimigos, outros, mas uma característica pouco comum para aquela época. E logo você vai perceber que não são as únicas coisas que o jogo traz de pouco comum, já que é uma mudança completa de perspectiva assim que você pegar a já citada moto intergaláctica, onde a Lorna monta se mantendo em mais uma posição erótica, em um trabalho visual bem elaborado dentro da proposta do jogo, mais uma vez lúcido com a questão de não existir munição infinita ou corriqueiramente armas acopladas em meios de transporte. Então o que te resta é cruzar o caminho em um planeta pantanoso com a vegetação te atrapalhando bastante, enquanto você tenta se livrar de inimigos pilotando outras motos. E rápido vai encurtar bastante sofrimento, mas vai exigir uma combinação surreal de reflexos e familiaridade com o jogo para que se consiga passar dessa forma né. E agora que você já entendeu a premissa base de Lorna, deixa eu te falar sobre as outras versões do jogo. Entrando primeiramente na versão do Amstrad, que apesar da pouca familiaridade dos desenvolvedores com a máquina dentro das possibilidades, até que o jogo funciona bem sim. Dentro dessas cores gritantes aí você pode perceber que dá pra entender o jogo. Talvez eu não possa dizer o mesmo das versões de Spectrum e MSX com observação pertinente tá. O Spectrum costuma ter um grande charme em sua montagem de cores, com o que tem em mãos claro, mas em Lorna houve um uso menos inteligente que de costume aí da pequena paleta de cores da máquina. E a versão de MSX é meio que um copia e cola da versão de Spectrum cara, algo pouco comum em jogos para MSX. Sendo que na fase da moto, a versão da MSX mais parece um jogo de Game Boy mano. Mas já que falei da fase da moto né, é preciso falar que o simples fato de haver as fases da moto nessas três máquinas, mantendo a fidelidade da perspectiva, já é algo incrível por si só. De qualquer forma, há mudanças entre as versões em relação a munição, possibilidades de ataque e principalmente colocação sequencial das fases. Algo perfeitamente normal tá. E tenho certeza que quem teve oportunidade de jogar em qualquer uma dessas máquinas, sendo o que estava a seu alcance claro, deve guardar com carinho memórias de quando conhecer o jogo. Olha cara, foi uma experiência bem legal conhecer esse título na época né, mesmo assim eu não conhecia os quadrinhos ainda, mesmo que eles tivessem sido publicados na Penthouse e em seguida na Heavy Metal. Não era algo que eu tivesse acesso facilmente, tá ligado? Até que o bom e velho orelha me deu de presente em 1995, a terceira edição brasileira da revista Heavy Metal, que chegou nas bancas na semana do filme sobre o aniversário cara. Um lance de começo de adolescência né. Pensou que eu esqueci aí seu arrombado? Não, não, não ganhava presente de aniversário cara, eu fiquei até meio com vergonha de receber. Grande abraço aí orelha. E bem, ele tinha me dado por ter coisa do Milo Manara na revista, que era papo em um pequeno grupo fechado na molecada. E eu sempre fui doente por quadrinhos e eu gosto de obras apocalípticas com cunho erótico desde antes de entender do que se trata erotismo. Foi uma surpresa absurda topar com a Lorna nessa revista, tá? Cujo resto da obra eu pude encontrar no começo do boom da internet. E já morando longe, eu descobri as versões melhores do jogo, graças ao milagre da emulação. Sempre me lembrando do grande amigo com o qual perdi contato por essas coisas que acontecem na vida de qualquer um que com certeza você entende bem. Sobre o game, pode parecer pobre pra você, mas é um jogo desenvolvido em 1989 para um lançamento multiplataforma em 1990, dentro do que hoje chamamos de retrocomputação. Mesmo com suas limitações tecnológicas e conceituais, principalmente em jogabilidade, Lorna tem alguns dos melhores gráficos e conceitos para jogos de computador daquela época, um jogo típico de PC, totalmente arcade, trazendo personalidade e representando em cada traço o movimento sensual típico de um heroína sexy. Ao meu ver, a personagem foi perfeitamente recriada no jogo, assim como todo o estilo de Aspir e o poder musical digno de uma estrela da revista Heavy Metal. Se você não acredita, basta perguntar a si próprio que jogo do fim dos anos 80, passando pros anos 90, representou tão bem o personagem em quadrinhos quanto Lorna fez, especialmente em suas versões para Amiga e Atari ST. Pois é, mas é interessante que uma obra como Lorna provavelmente seria cancelada hoje em dia, em qualquer mídia que tentasse apresentar os conceitos originais. Apesar de representar fortemente, não a ascensão dos quadrinhos eróticos e seus derivados, mas a explosão de uma personagem erótica destruindo sua própria força para se tornar uma super heroína de épicos espaciais. Muitas vezes nua, com uma metralhadora no ombro, pronta para enfrentar o mal, sim, é bem verdade, mas sempre numa posição de poder, por sua mera existência. A verdade é que só quem leu a obra é que sabe o quanto Lorna estava à frente de seu tempo, destruindo completamente qualquer estereótipo de submissão que se manteve tão presente como base em obras de até 20 anos depois. Coisa que muitos se negariam a perceber hoje, já que estão tão mais preocupados em patrulhar o pensamento e a liberdade alheia do que entender a si próprios e se libertar das amarras morais com requinte de escravidão que, sem perceber, eles mesmos impõem as próprias liberdades sexuais enquanto tentam inconsequentemente erguer em sua própria virtude imaginária, em um pedestal, cara, que, mano, só existe nos sonhos dessas pessoas. E agora pode se desinscrever, deixar deslike e tanto faz, mas lembre-se, hein, eu não te enviei este vídeo e nem compartilhei em lugar nenhum, você chegou até aqui, cara, mas a culpa, a culpa é toda sua. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo.